Olá, canquetes e canquitos virtuais! Nesse vídeo vamos resolver a primeira questão da lista de exercícios de exponencial e logaritmos. Para você baixar a lista completa existe um link na descrição do vídeo, você baixa o material e tenta resolver as questões. Porém, se você quiser tentar já resolver agora, eu vou colocar a questão na tela e tu vai tentar resolver e depois confere comigo a resposta. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois acompanha a resolução comigo. Vamos lá então, a questão fala o seguinte, vamos lá. É uma questão bem direta, fala-se a soma das raízes da equação 4 elevado a x elevado a 2x menos 1 igual a 64 é igual a... Bom, vamos resolver a equação para poder atender aquilo que ele pediu, tá? Bem, temos aqui 4 elevado a x, isso elevado a 2x menos 1. Perceba que nessa igualdade, nessa equação, a variável apareceu no expoente, o que me dá então uma equação exponencial, que nos casos básicos dessa equação, tu vai tentar igualar as bases das potências, para que você possa operar diretamente com os expoentes. É bem possível que você tenha percebido que o 64 é 4 elevado ao cubo. E enquanto isso, antes da igualdade, eu tenho potência de uma potência. Você vai fazer o que? Vai repetir a base, que é o 4, e vai multiplicar os expoentes. Ficou o que então? Ficou 4 elevado a... O x multiplica o 2x e na sequência vai multiplicar o menos 1. Quando eu fizer x vezes 2x, vai aparecer 2x quadrado. Quando eu fizer x vezes menos 1, vai aparecer o que? Vai aparecer menos x. Eu estou aqui imaginando, nesse primeiro momento, que você percebeu que o 64 é uma potência de base 4. Seria o nosso 4 elevado a 3. Minha canquete e meu canquito. Já que eu tenho aqui uma igualdade de potências e as bases são iguais, quer dizer, então, que os expoentes são iguais. Então, eu posso fazer assim, 2x quadrado menos x, é o que eu tenho antes da igualdade, igual a 3. Vamos caminhando, então, para uma equação do segundo grau completa. Então, todo mundo, eu vou colocar antes da igualdade. Ficou o que então? 2x quadrado menos x. Esse 3 vou passar para lá, vai passar subtraindo, ficou menos 3, igual a zero. A questão, ela não está querendo que você encontre, obrigatoriamente, os valores de x, as raízes da equação. Quer que você encontre a soma das raízes dessa equação. Entendam vocês que encontrar o x para essa equação é a mesma coisa que encontrar o x dessa equação aqui. Então, encontrar a soma das raízes dessa equação é a mesma coisa que encontrar a soma das raízes dessa equação. Se você lembrar daquelas relações entre soma e produto de uma equação do segundo grau, a sua questão vai acabar agora. Porque comparando aqui os coeficientes com a estrutura normal de uma equação do segundo grau, você vai ver que o meu a é igual a 2, o meu b é igual a menos 1 e que o meu c é igual a menos 3. E a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos b sobre a. Menos da fórmula com menos aqui do b, com menos fica mais. Sobre a, o meu a é 2. Então, você resolveu a questão sem saber quem é o x1, sem saber quem é o x2. Alguns chamam de x linha e x duas linhas. Mas, enfim, você encontrou como resposta o item C. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que você não tinha percebido que o 64 era uma potência de base 4. Ia fazer o que, então? Você iria vir aqui no canto e pegar o 64 e fazer a decomposição em fatores primos. Bom, se é par, eu vou começar a divisão por 2. Por 2 aqui dá 32. Por 2 aqui dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2, que por 2 já dá igual a 1. Ou seja, 64 é o 2 aparecendo na multiplicação quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, é 2 elevado a 6. Então, no lugar do 64 apareceu 2 elevado a 6. Bom, esse 4 aqui eu vou aqui colocar como sendo 2 ao quadrado. Já observando que na potência de uma potência, o x já multiplica o 2x e também multiplica o menos 1. Então, x vezes 2x ficou 2x quadrado. E o x que multiplicou menos 1 ficou menos x. Bom, vou fazer de novo a potência de potência, não é isso? Vou repetir aqui o 2. Aí esse 2 vai multiplicar o 2x quadrado, ficando, então, 4x quadrado. E esse 2 irá multiplicar o menos x, ficando, então, menos 2x. E isso aqui igual a 2 elevado a 6. Como eu já havia comentado com você anteriormente, a equação exponencial, nos casos mais básicos, vamos tentar, ou consiste em você tentar igualar as bases para poder operar diretamente com os expoentes. Então, aqui, olha só, eu tenho base 2 e base 2 aqui é igualdade. Então, se aqui eu tenho a igualdade de potências e as bases são iguais, é porque os expoentes também serão iguais. Ou seja, 4x quadrado menos 2x é o que eu tenho antes da igualdade, no expoente. E depois da igualdade no expoente, eu tenho o quem? Eu tenho o 6. Caminhando para uma equação do segundo grau completa. E aí, tio Canks, vamos ter aqui 4x quadrado, aqui menos 2x, passou para cá, passou menos 6, isso aqui igual a zero. Percebam que os coeficientes, ou seja, os elementos da parte numérica, 4, menos 2 e menos 6, são números pares. Então, eu posso, e também o zero, inclusive, né? Então, eu posso dividir todos os termos da minha equação por 2 para tornar uma questão com o valor mais simples de ser trabalhado. Então, vamos dividir por 2. Quando eu faço isso, 4x quadrado por 2 ficou, então, 2x quadrado, menos 2x por 2 ficou, menos x, e menos 6 por 2 ficou, menos 3 igual a zero. Agora, olha só que interessante. 2x quadrado, menos x menos 3 igual a zero, é exatamente já o que eu tinha ali. Porém, eu estou aqui imaginando que você pode também ter dificuldade em não lembrar da fórmula da soma das raízes de uma equação do segundo grau, que é menos b sobre a, que foi isso que eu usei para não ter que resolver a equação. Então, quem não percebeu essa relação da soma das raízes, que é menos b sobre a, vai ter que aplicar o delta lá na fórmula de Bhaskara. Lembrando que o nosso delta é b quadrado menos 4ac. Para aproveitar as informações que ali já aparecem, já que eu tenho a mesma equação, o meu a é 2, o meu b é menos 1 e o meu c é menos 3. Vamos, então, para o nosso delta, né? Eu estou aqui imaginando que você não lembrou dessa relação importante de Girard, né? Vamos lá, nosso delta é b quadrado menos 4ac. Qualquer um dos termos que eu falei, se for negativo, você coloca o parêntese. Então, o meu b vale quanto? O meu b vale menos 1. Vou botar o parêntese aqui, tá? É b quadrado menos 4 vezes... Quem é o meu a? O meu a é 2. Quem é o meu c? É menos 3. 4ac. 4 vezes 2, vezes menos 3. Se aparecer alguém negativo, você bota o parêntese, tá bom? Então, delta vai ser igual. Quando o expoente é par, a resposta vai ser positiva. A resposta da potência. Então, menos 1 ao quadrado fica 1. Porque é menos 1 que multiplica menos 1, fica 1. Aqui na multiplicação, menos com mais fica menos. Menos com menos fica mais. 4 vezes 2 é 8. Vezes 3, 24. E olha só que felicidade. Quando você está resolvendo uma equação do segundo grau, em que o discriminante delta tem raiz quadrada exata, isso é muito bom. Então, olha só. Deu igual a 25. Para o nosso próximo passo, ir para a fórmula de Bhaskara. Você lembra qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Eu chamo atenção para essa questão aqui, porque você está viciado em pegar equações do segundo grau em que o meu A é igual a 1. Aqui tem cuidado. O meu A é igual a 2, tá? Vamos lá. Substituindo valores. Menos B, menos da fórmula. Mas o meu próprio B já é negativo, né? Então, fazendo aqui, menos com menos vai ficar mais. Fica mais 1. Isso aqui, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Qual foi o valor que você achou para o delta? Foi 25. Quem é a sua raiz quadrada? É 5. Sobre 2 vezes A. O meu A é 2. 2 vezes 2 fica igual a 4. Então, olha só. Vamos ter que o meu x1 vai ser igual. Vou fazer o x1 com menos e o x2 com mais 5. Se eu quiser inverter a ordem, isso não muda nada, tá bom? Isso não tem importância. Vamos ficar o quê, então? 1 menos 5 sobre 4. É o meu x1. E o meu x2 vai ser, então, 1 mais 5 sobre 4. Só para ratificar. Quem quiser botar mais aqui, botar menos aqui, não muda nada, viu? Quanto é que é 1 menos 5? É menos 4. Repete aqui o sinal e faz 4 por 4, vai fazer 2. Quanto é que é 1 mais 5? É 6. E 6 sobre 4, dá para simplificar? Dá, porque ambos são pares. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. Mas a questão, ela não quer as raízes. Não obrigatoriamente. Ela quer o quê? A soma das raízes. Então, vamos somar frações, né? A soma vai ser igual a menos 1 mais 3 meios. Sem complicar, vamos fazer passo a passo. MMC aqui, no caso, vai ser 2. Coloca-se aqui o 2. Aqui embaixo, tu sabes que tem 1. 2 por 1 dá 2. Quem multiplicou menos 1 ficou menos 2. Bota aqui o mais. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 3 é 3. Perceba, minha canquete, meu canquito, que menos 2 mais 3 é mais 1. Mais 1 sobre 2 é a soma das raízes. E eu já havia encontrado isso de modo muito mais prático. Porém, qual é o melhor modo de resolver uma questão? Do modo que você fica seguro e com a certeza de que não vai errar. Claro, eu te apresento ferramentas que vão te ajudar a responder a questão, talvez, de modo mais rápido. Mas se você fica mais seguro, do modo um pouco mais esticado, mas que você tem certeza que não vai, perder ou colocar em risco o acerto da questão, faça pelo seu modo, tá bom? Bem, então, só para lembrar você, que o link para você poder baixar o material, está no link que está na descrição do vídeo. Temos aí uma lista de exercícios de exponencial e logaritmos que vão ser resolvidos nos vídeos seguintes. E eu aguardo vocês. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto